Opa povo altamente sexual aqui no canal, o David Dias falando de sexo hoje e literalmente esse é o assunto de hoje. Qual é a forma certa de você levar ele à loucura com as coisas que você fala, já que a gente vai passar muito tempo em casa fazendo, espero eu, muito sexo, né? Então vamos lá. Existe uma forma certa e uma forma errada de falar putaria com o seu homem se você tiver, né, vontade de falar e se você quer deixar ele maluco. Então criar tensão sexual e fazer ele ficar sexualmente obcecado por você. Tem maneira certa e tem maneira errada. A forma errada é tornar isso um enorme problema ou forçar a barra ou transformar essa situação em uma situação esquisita. A forma certa é ir de forma gradual, escalando em falar putaria. E aí gradualmente não necessariamente significa ir devagar, porque cada pessoa tem um nível diferente, um gosto diferente. Então gradualmente, o que eu quero dizer aqui, significa que você precisa começar de forma inocente e aí julgando as reações dele e aí você procede de acordo. Se as reações forem boas, aí você vai escalando, mulher. Beleza? Fácil no papel, não é não? Mas na prática isso muda um pouquinho. Nem todo cara responde de forma entusiasmada quando o assunto é falar putaria. Nem todo mundo é igual assim. As pessoas gostam de coisas diferentes. Se as reações dele então forem negativas ou desinteressadas, por exemplo, provavelmente ele não está totalmente confortável ainda com você falando putaria. Tipo, mete, mete com força, me come, mulher. Esse tipo de coisa, pode pegar. Diferente. Com isso em mente, hoje a gente vai aprender como falar putaria com confiança com o seu homem. Beleza? E óbvio, com alguns exemplos práticos do que falar exatamente para deixar ele louquinho de tesão por você. Beleza? Primeira então, a primeira dica é a grande preparação. Preparação, gente, e quantas vezes falo preliminar é importante? Preliminar é importante para falar putaria também. A preparação é o aspecto mais importante para se ter em mente quando você for falar putaria para ele de uma forma a criar tensão sexual. Sabe? Se ele estiver no meio de uma decisão importante ou se ele está concentrado em alguma outra coisa, o timing é o pior possível para começar um assunto picante. Em outras palavras, se certifica de evitar uma situação constrangedora ou um momento que é potencialmente estressante antes de começar a soltar o repertório de putaria. Beleza? Isso é bastante óbvio, mas infelizmente um monte de mulher comete esse erro de começar a falar putaria porque assim ele está no clima ou sequer perto disso. Então, o cara está preparando a apresentação para o chefe ou está no meio de um escape. Você vai e manda uma dessas? Não é uma boa opção. Uma coisa parecida com um cara atrapalhando, tentando te excitar quando você não está no clima. O cara está, vai direto na sua pré-checa lá querendo dar uma chupa. Não vai ser legal. Isso levado em conta, a melhor hora para começar a soltar o verbo é quando vocês estão na cama. Porra, é óbvio, né? Mas você pode ter a liberdade de experimentar outros lugares e outros momentos também. De novo, cada pessoa é diferente. Então, algumas pessoas gostam sim de tentar, logo depois de tomarem um drink ou quando estão numa festa, soltar umas putaria no ouvido. E é ótimo para algumas pessoas. Então, vai testando. A chave, no final das contas, é achar o local onde o seu homem se sente confortável e que seja provavelmente onde ele vai curtir mais. Beleza? Número dois, que tipo de cara ele é? Porque somos pessoas diferentes. Então, se tem gente diferente, tem que entender que tipo de cara ele é. A segunda coisa a considerar, então, é muito importante, que é, não importa se ele é super confiante ou super tímido. O que importa, na verdade, é o seguinte. Primeiro, se ele está aberto a coisas novas, especialmente na cama, ele está aberto. Segundo, ele gosta quando você toma iniciativa ou quando você assume o controle. Terceiro, ele fica excitado quando você grita ou geme na cama, sabe, no ouvidinho dele. Se a resposta para essas perguntas foi sim, pô, então seu homem, ele é um candidato maravilhoso a ouvir putaria. E aí você pode ir sem medo, vai rápido, olha, manda brasa. Mas, tá, se as respostas foram tipo, hum, mais ou menos, hum, não, talvez o seu cara seja um pouco mais resistente às suas putarias, ele não esteja preparado ainda. Então, não que isso seja um grande problema, isso apenas vai significar que vai demorar um pouquinho mais para chegar num ponto onde ele esteja totalmente confortável com você falando besteira no ouvido dele, tá bom? Bom, responder a essas três perguntas vai te dar uma boa ideia do quão fácil e quão rápido você pode falar putaria com o seu cara. E aí a próxima parte vai ser o conteúdo em si. O que eu quero dizer com o conteúdo? O que eu quero dizer com o conteúdo é o seguinte, dá um segundo. Então, o que eu quero dizer com o quando? Como eu falei antes, você não deve sair de cara com o cara e falar assim, ah, enfia esse pau duro e grosso e goza na minha cara. Não, você não quer falar isso do nada. É preciso começar com uma coisa mais inocente, para ter certeza que ele dá confortável. E aí a melhor hora para testar isso é depois do sexo, não antes. Calma que você já já vai entender. Calma, o que eu quero dizer com o depois? Da próxima vez que vocês terminarem de transar, tenta falar para ele o que você mais gostou, mas ao invés de simplesmente falar como uma conversa normal, traz a sua boca para perto do ouvido dele e aí suspira devagarzinho algum dos exemplos que eu vou te dar agora. O primeiro exemplo é o seguinte, eu amo quando você me pega por trás. Ou você pode mandar assim, eu adoro quando você está por cima de mim, quando você fica no controle. Ou se não, aí é tão gostoso quando você está dentro de mim. Cara, todo homem quer ouvir um feedback positivo desses. Todo homem. E os seus egos, os homens do homem, caraca, é muito gigante, ele fica acima de tudo. Então, meu Deus, dizer essas coisas vai fazer ele ficar automaticamente mais confiante, mais confortável e mais tranquilo. Uma vez que você deu esse feedback positivo para ele, aí está na hora de subir o nível. Aí agora a putaria fica mais pesada. Tipo, você vai falar o seguinte, Ai, eu adoro quando você me come de quatro. Ai, eu sou o tipo de garota que ama um homem dominante na cama. Ou, nossa, você me deixa completamente molhada, ou pingando, ou alguma coisa, se refira a quanto tesão você está sentindo. E aí você deve ter notado que, apesar de ter subido um pouquinho o nível, ainda não está no nível da putaria total e suja. Você está apenas testando as reações e se certificando de que ele está confortável com isso. Agora, você vai ter uma escolha. Se ele está confortável com esse nível de besteira, aí você pode ir aumentando até onde você imaginar, onde a sua imaginação permitir, sei lá, nível pornografia master, beleza? Ou então, você pode segurar um pouco a onda e aí ir mais devagar, além da vez seguinte, e aí ir subindo nas próximas vezes, se você estiver confortável. Não precisa ter pressa. Quanto mais rápido você progredir, mais chances ele tem de achar estranho ou fora de contexto. Pelo contrário, se você for mais devagar, devagarzinho e sempre, e aí aos poucos ir escalando a quantidade de putaria que você fala, ao longo de algumas noites, a chance é muito maior que ele vá começar a curtir cada vez mais e cada vez melhor e responda, eventualmente, com putaria também. Sim, eu acredito que você provavelmente adora ouvir putaria citar nesse vídeo, mas isso já foge do assunto de hoje, eu vou deixar para uma próxima dica. Eu vou ficando por aqui, e um enorme beijo, e até a próxima. Muito obrigado a você que está assistindo, e de novo, eu dei um aviso no último vídeo, ou no próximo vídeo, que eu estou com suspeita de corona. Então assim, poxa, para o Davi continuar gravando com o corona vírus, eu preciso de muita curtida nesse vídeo. Cara, se você gostou dessa dica das putaria, eu peço, por favor, por favor, encarecidamente, para o Davi não pegar corona e poder continuar gravando esses vídeos para vocês, curte o vídeo. Curte o vídeo, e se você gostou muito da dica, assim, pelo menos cogita, cogita, ah, pô, será que vale a pena? Se inscrever no canal, beleza? Todo dia eu estou com uma dica nova para vocês, com corona, sem corona, com suspeita, sem suspeita, eu estou gravando assim, que daí é vídeo para vocês, para vocês poderem assistir, mesmo se eu ficar de cama. Porra, quer mais sacrifício? Sacrifício maior? Curte o vídeo, se você gostou da dica, se inscreve no canal, se você não for inscrito, tá bom? Beijo grande, obrigado por assistir, e até amanhã, pessoal. Tchau.